Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tudo bem? Hoje é uma quarta-feira, tá afentando, tá chovendo aqui no Rio, gente, mas eu precisei ir na rua porque eu tava sem cabo de carregador, meu celular tá levando muito tempo pra carregado, a minha filha também, e eu precisava ir na rua comprar um cabo de carregador, aí eu comprei só um negocinho aqui na farmácia e umas três pecinhas no brechó e vim trazer aqui pra vocês, tá gente? Gente, é coisa simples, mas não filmei, tá gente? Porque eu não tinha condições, muito mau tempo, muito vento, eu tava só querendo vir embora rápido, só fui na rua mesmo porque meu celular e da minha filha não estão carregando, tá levando o dia inteiro pra carregar, gente, eu botei, meu celular parece celular velho, eu botei oito horas da manhã pra carregar e só ainda agora que ele terminou de carregar que deu cem por cento, gente, mesmo usando um pouquinho, tá? Mas levou muito tempo e é um cabo que eu já tenho aqui, não é muito tempo, mas acabou estragando, tá gente? Parece que não tá mais carregando, ai, botei com minhas costas aqui, gente, ai, desculpa, eu desculpa pra mim mesma, mas gente, vou mostrar aqui pra vocês, não é nada demais, tá gente? É tudo coisa muito simples, mas é bem legal, tá? Bem interessante estar mostrando sempre pra vocês porque a gente divide isso, né gente? Até como dica. Bom, eu fui na lojinha, mas tá tudo na bolsa da farmácia e aqui tá as fracinhas que eu comprei no brechó, tá gente? Essa vez foi só três. Então, meus amores, eu tô até com uma blusinha que eu comprei no brechó, que eu amei, ó, no bazar. Comprei, gente, esse cabo de dados, né, que é um cabo de colocar no carregador, ele é branquinho, parece ser bem resistente, tá? Como ele é V8, né, ele é um cabo daquele normal, celular normal, eu tenho um adaptador pra botar no meu, que o meu é tipo C, eu boto o adaptador. Pra botar no da minha filha, não precisa. Então, ele vem nessa caixinha aqui, ó, eu espero que ele carregue rápido e que ele dure, né? Vamos ver. Aí, passei na farmácia, né, gente, e não resisti, porque chegou lá o Dabeli de Crescimento, é... SOS Crescimento, gente. Eu tava louca atrás, né, desses lançamentos da Dabeli, o de coco, principalmente esse daqui. Aí, quando eu vi, eu não resisti, tá, gente, a trazer, que é o SOS Crescimento, aí vem o shampoo e o condicionador, o kitzinho, tá, gente? E logo, logo eu vou usar, e logo, logo vai ter resenha, né? Lá também tinha o creme de pentear, mas como eu não uso, eu trouxe o shampoo e o condicionador e a máscara, tá? O shampoo e o condicionador foi R$14,99, tá? Vem nessa caixinha aqui. Eu vou abrir aqui, tá, pra mostrar pra vocês, mas não é resenha, que a resenha eu vou fazer pra vocês em breve, tá, gente? Se der, eu faço até amanhã mesmo, tá? Vamos ver se der, tá, gente? Aqui, ó, SOS Crescimento. Vamos cheirar. Hum, muito cheiroso, gente. Aí, o shampoo tem 250ml e o condicionador tem 200ml. Ó, é lindo, né, gente? Essa embalagem holográfica, né? Muito bonita. Essa, a da Bela está arrasando, gente. Eu nunca tinha visto produtos deles aqui. E, enfim, chegou, né? E a máscara tem 800g, é indicada pra cabelos fracos e quebradiços. Reconstrói e fortalece os fios, crescimento saudável. Bom, mas eu vou falar pra vocês dela depois, né? Com certeza, né, gente? Mas já posso adiantar que é cheirosa pra caramba, tá? E é branquinha, ó. E comprei lá também pra minha filha essa barra de chocolate, né, gente? Que ela viu lá e gostou, foi 5 reais, ó. Não é o lugar de comprar a barra de chocolate, né? Mas ela gostou. Comprei pra ela lá. Aí, meus amores. Passando lá no bazar, no brechó, né? No nosso querido brechó, que eu amo demais. São peças barateques, né, gente? Coisa muito boa, é barata. Adoro, adoro. Mas aqui onde eu moro que é bastante frio. Tinha essas três blusinhas de frio lá. É coisa de frio, tá, meus amores? Essa daqui é bem feopudinha, olha só. Foi 5 reais. Olha, gola alta, bem quentinha, gente. Olha só. Lá tava até com preço de 7, mas a moça fez até por 5. Ó, foi até tirar o preço aqui, que não me deixa mentir. E ela baixou o preço pra mim. Porque eu levei 3 peças, então essa daqui foi 5. A outra que eu vou mostrar 5 também, teve uma de 1 real, tá? Olha só que fofinha, né? Pra esse tempo frio assim, é ótimo. Bem quentinha. Parece até um ursinho, gente. Muito gostosinho. Eu amei. E tem essa daqui também. Que ela queria 7, mas como eu levei essas duas aqui. Ela fez as duas, né? Uma cada uma por 5 reais. Eu gostei bastante. Essa daqui até dá couro, é um tricôzinho, né, gente? Muito bom com esse frio, né? Muito frio, que faz aqui onde eu moro. Vai ser super útil. E não só aqui onde eu moro, né, gente? Isso é uma pessoa que sente muito frio, gente. O frio pode estar lá na China e eu estar morrendo de frio aqui. Eu sou dessas. E essa daqui é a mais simplesinha, gente. Essa daqui foi 1 real, tá? Mas tem uns enfeitezinhos aqui, ó. Eu falei que é a mais simplesinha porque é de preço, né, gente? Mas não tem nada a ver com simplesinha de não ser bonita, não, tá, gente? Porque ela tá bem bonitinha. Ó, tem umas pequenas bolinhas aqui, ó. Mas isso aqui eu vou até tirar com a mão, tá? Isso aqui é besteira. Isso aqui é coisa que pra mim não influencia nada. Só embaixo do braço aqui nem vai aparecer. Mas pra usar tá ótimo, né, gente? É uma coisinha muito bonitinha, ó. Gostei do verde, é um verde militar. E tem esses apliquezinhos aqui, ó. Que dão uma belezinha na peça, né? Gostei muito. Adorei. Então, meus amores, essa foi 1 real. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem simplesinho, né? Mas do jeito que a gente gosta aí, que a mulherada adora, né? A gente tá comprando coisinhas baratinhas e úteis. Não é mesmo? Ainda mais nesse frio. Olha aí. Uma blusinha que eu falei pra vocês que tinha comprado em Breixota outra vez, ó. Bem quentinha. Ela tem uns fiozinhos aqui que... Meio douradinhos, tá? Meio furta-cor. Só dá pra ver contra a luz. Não sei se vai dar pra ver aí na gravação. Mas bem, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like aí pra ajudar na divulgação do meu canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, tá? Não esquece de se inscrever pra tá recebendo sempre conteúdo novo aí do meu canal, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau.